Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho Eu levo a vida assim, não só Eu só quero como amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Esse aqui é farró Eu só quero amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Não se admire se um dia A porta da sua casa Foi eu que mandei um beijo Quero matar meu desejo Mas deve que não te vejo Ai que saudade sem fim Eu só quero amor 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 Obrigado.